Olá amigos do canal, hoje vamos conhecer a ponta do Mutá situada no extremo norte da península de Maraú no litoral da Bahia. O nome tem origem indígena e significa início de tudo, uma referência poética à natureza e ao ambiente quase intocado que caracteriza esta região. Este nome reflete a conexão profunda entre a cultura local e o ambiente natural, um tema recorrente na vida e na história da ponta do Mutá. Quer conhecê-la mais de perto? Vem comigo! Vem comigo! Tchau, tchau. A região de Maraú, que inclui a ponta do Mutá, era originalmente habitada por indígenas, mas, desde a chegada dos europeus no século XVI, a área passou por várias transformações e mantém até hoje grande parte da sua beleza e caráter distintos. A pesca e o cultivo do dendê foram por muito tempo as principais atividades econômicas até que o turismo começou a ganhar espaço nas últimas décadas. A ponta do Mutá está localizada na península de Maraú, no sul do estado da Bahia, entre Camamu e o Oceano Atlântico. Este ponto avançado oferece vistas espetaculares e acesso a alguma das praias mais lindas do Brasil. As rotas de acesso à ponta do Mutá é pela BR-030, uma estrada que corta a península de Maraú. Embora parte dessa estrada seja de terra e possa apresentar desafios durante o período chuvoso, ela oferece uma viagem pitoresca através de paisagens rurais e vistas da natureza local. A BR-030 é fundamental para quem vem de carro ou de ônibus de outras partes da Bahia, proporcionando uma aventura terrestre que prepara o espírito para a beleza e a tranquilidade que espera os visitantes na ponta do Mutá. Outra opção para chegar até aqui envolve uma viagem de aproximadamente 4 horas de carro desde Salvador, seguida por uma travessia de balsa de Camamu para a península de Maraú. A região oferece uma variedade de opções de hospedagem, desde pousadas simples e acolhedoras até resortes de luxo, que respeitam os princípios do turismo sustentável. Em termos de alimentação, os visitantes podem desfrutar de uma rica culinária baseada em frutos do mar e ingredientes locais, servidos em restaurantes e várias barracas à beira-mar. A ponta do Mutá é famosa por suas praias deslumbrantes com areias brancas e águas cristalinas. A região é cercada por recifes de corais, manguezais ricos e uma vegetação luxuriante, criando um paraíso para os amantes da natureza. Além do banho de mar, de sol e da natação, a ponta do Mutá oferece atividades como passeios no arco, snorkel, mergulho e caminhadas ecológicas. Os turistas também podem visitar a Vila da Barra Grande, conhecida pelo seu charmoso farol e uma atmosfera deslumbrante. Um dos espetáculos mais memoráveis na ponta do Mutá é, sem dúvida, o pôr do sol. Este momento mágico pode ser apreciado de vários pontos ao longo da costa, onde o céu se pinta de tons vibrantes de laranja, rosa e roxo, refletindo nas águas tranquilas do oceano. Turistas frequentemente se reúnem nestas praias ou em bares à beira-mar para assistir ao pôr do sol no horizonte, criando um ambiente perfeito para relaxar e socializar. Este evento diário não só proporciona um espetáculo visual impressionante, mas também reforça a conexão profunda com a natureza que é tão característica desta região. A CIDADE NO BRASIL A comunidade local está profundamente envolvida em esforços de conservação, com várias iniciativas em andamento para proteger os habitats marinhos e terrestres. Programas de educação ambiental são promovidos para ensinar tanto aos moradores, quanto aos visitantes sobre a importância de preservar o ecossistema único desta região. Visitar a Ponta do Mutá é uma experiência que oferece não só um retiro de vida cotidiana, mas também uma oportunidade de se conectar com a natureza e aprender sobre a importância da conservação ambiental. A combinação de beleza natural, rica cultura e esforços de sustentabilidade fazem deste um destino turístico que merece ser valorizado e preservado para as futuras gerações. Venha para cá você também! A CIDADE NO BRASIL Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli Uma família de Santa Catarina E compomos a Expedição Brasil de Frente para o Mar Cujo objetivo é documentar a costa brasileira Por meio de fotografias e vídeos Mostrando a beleza natural e a diversidade cultural Das comunidades que vivem na região E realizando diversas ações sociais e ambientais Nossa viagem teve início em 2019 no extremo sul do Brasil Na Barra do Arroio Chuí E estamos nos deslocando no sentido do sul para o norte Sendo nosso objetivo final a foz do rio Oiapoque No Amapá Já percorremos milhares de quilômetros E já gravamos mais de mil praias diferentes Cujos vídeos podem ser assistidos neste canal Entendemos que o nosso projeto é uma iniciativa importante Para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental Além de ser uma forma de valorizar a cultura O turismo e o patrimônio natural do Brasil Por isso esperamos merecer o seu like e a sua inscrição no canal Muito obrigado pela sua companhia em nossa viagem E até amanhã, em nosso próximo vídeo E até amanhã, em nosso próximo vídeo E até amanhã! E até amanhã!